Bora aprender inglês com uma série que está todo mundo falando no momento? Meu nome é Fernando Bortoncelo e hoje nós vamos aprender inglês com Stranger Things. Então já deixa o seu like no começo do vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal para o Vecna não te pegar, e aliás, se ele te pegasse, qual música te salvaria? Me conta aqui nos comentários que eu fiquei curioso. E se você quer ter acesso a 50 expressões do inglês totalmente de graça, já baixa o meu e-book, o link está aqui na descrição. E para receber todos os materiais dessa aula e das próximas aulas que estão por vir aqui no YouTube, é só entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que lá eu mando tudo de graça para você. E sem enrolação, vamos para a primeira parte da nossa aula. E para essa primeira parte da aula, eu vou soltar o trechinho da série em inglês e com legendas em inglês. E você vai assistir e ver o quanto você entendeu antes das explicações. E no trechinho que eu escolhi para a aula de hoje, o Lucas e o Dustin estavam tentando esconder algo da família deles. Mas a irmã do Lucas estava tentando convencer, ou melhor, chantagear eles para contarem. Então vamos lá? Solta o trechinho! Eu disse ao Dustin o que eu encontrei dentro da sua cama. Por favor, não. Espeça suas corações, pão-pão. O que ela encontrou dentro da sua cama? Nada. É gross? É um cão de uma vez. Um cão de um. Um cão de um? E aí, você entendeu o que os personagens falaram? Bom, a irmã do Lucas começou falando Or I tell Dustin what I found under your bed. Ou eu conto ao Dustin o que eu encontrei debaixo da sua cama. I tell Dustin what I found under your bed. E como de costume aqui no canal, vamos começar falando da pronúncia da frase. E para isso ficar mais natural e fluido, conecte a pronúncia do Or com o I. Or I. Mais o Tell. Or I tell. Mais o What. E aqui tem um detalhe bem importante na pronúncia. É que o T aqui, você vai pronunciar com o som de R. E juntando com a próxima palavra, fica... Or I tell Dustin what I. Mais o found. Or I tell Dustin what I found. Mais o under. Or I tell Dustin what I found under. Mais o your. Or I tell Dustin what I found under your. Mais o bed. Or I tell Dustin what I found under your bed. Novamente, Or I tell Dustin what I found under your bed. Found é o passado do verbo find. Encontrar em inglês. E na frase anterior, podemos ver uma preposição de posição. Under, de baixo. E as preposições são importantíssimas no inglês. Por isso vamos conhecer mais preposições de posição em inglês. Já que aqui nós aproveitamos as oportunidades da melhor forma possível para que você aprenda o máximo de inglês. Above, acima de, em cima de ou sobre. The plane was flying above the clouds. O avião estava voando sobre as nuvens. Among, entre ou dentre. Our house is among the trees. Nossa casa fica entre as árvores. Between, entre duas coisas. E esclarecendo uma dúvida bem frequente. A diferença entre between e among é que among é entre várias coisas. E between é entre duas coisas, ok? My knife is between my plate and my fork. Minha faca está entre o prato e o garfo. Around, em torno de, ao redor de. There are many trees around our house. Tem muitas árvores ao redor da nossa casa. Behind, atrás. The cat is behind the sofa. O gato está atrás do sofá. In, em, no, na, dentro. E também usamos para falar de lugares maiores. Como bairros, cidades, países, partes da casa, etc. Por exemplo, the shoes are in the box. Os sapatos estão dentro da caixa. I used to live in Florida. Eu costumava morar na Flórida. On, em cima de, no, na, sobre. E também é usado para falar de superfícies como ruas, avenidas, praças, etc. The book is on the table. O livro está sobre a mesa. Under, que já vimos no trechinho anterior. Embaixo de ou debaixo de. My dog loves to sleep under the table. Meu cachorro adora dormir embaixo da mesa. In front of. Em frente de. The bus stop is in front of the bank. O ponto de ônibus fica em frente ao banco. Resumindo. The ball is under the box. The ball is above the box. The ball is behind the box. The ball is in front of the box. The ball is on the box. The ball is in the box. The ball is between the boxes. Ou seja, under, above, behind, in front of, on, in, between. Enfim, existem muitas outras, mas essas são algumas das preposições de posição em inglês. Então preste muita atenção nelas. Se precisar, volta um pouco na aula e reveja, pois elas são importantíssimas. E você vai usar o tempo todo no inglês. Entendendo isso, vamos voltar para o trechinho. Please, no. Please, no. Por favor, não. O E e o A nessa palavra você pronuncia com som de I. E o E no final dela você não vai pronunciar. Please, 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 no. Spill your guts, cowpuncher. Spill your guts, cowpuncher. E você pode juntar tudo aqui antes da vírgula. Spill your guts. E a pronúncia dessa palavra aqui é cowpuncher. 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 Spill your guts, cowpuncher. Spill your guts, cowpuncher. E nessa frase a personagem usou uma expressão. Spill your guts. Que ao pé da letra é algo bem estranho. Derrame suas entranhas. Mas que passa a ideia de contar a alguém algo secreto ou privado. Especialmente seus problemas. Por exemplo. As pessoas ligam e simplesmente desabafam sobre o que elas estão incomodando no trabalho ou em um relacionamento. E outro detalhe bem interessante aqui é que a personagem chamou o Lucas de cowpuncher. Vaqueiro. Entendendo isso? Vamos voltar ao trechinho. What did she find under your bed? What did she find under your bed? O que ela encontrou debaixo da sua cama? E aqui você pode conectar what com o did e pra isso ficar mais suave e natural de pronunciar. Você pode praticamente cortar o T nessa pronúncia. E aqui você pode cortar o G no final e não esqueça do som do TH. Nothing. Nothing. Is it gross? É nojento. E aqui tem um detalhe bem legal. Você pode conectar o ES com o E. E quando você falar bem rápido você pode até cortar a pronúncia do T aqui. EZ. EZ. E essa palavra aqui tem a pronúncia de gross. Gross. E a palavra gross pode ser traduzida como bruto, grosso. Mas também é usado como uma gíria para desagradável, repugnante, ofensivo, nojento. Mas vamos ver mais exemplos. She watches these really gross movies. Ela assiste a esses filmes realmente desagradáveis. Gross. Mary says as she wipes the glue off her fingers. Nojento. Mary diz enquanto limpa a gosma dos dedos. Scale of 1 to 10. Escala de 1 a 10. E essa palavra você pronuncia como scale. 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 Conecte ela com essa palavra aqui e pronuncie o F nessa palavra com som de V. Of. Scale of. Scale of. Mais o 1. Scale of 1. Mais o 2. Scale of 1 to. Mais o 10. Scale of 1 to 10. E novamente. Scale of 1 to 10. Scale of 1 to 10. A hundred. A hundred. Cem. Preste atenção na pronúncia. Hundred. 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 A hundred. A hundred. Cem. E com esse mistério do que será que tinha embaixo da cama dele, nós acabamos a segunda parte da nossa aula. Mas calma que agora vai começar a terceira parte da aula. E nessa parte nós vamos testar o quanto você entendeu dos conteúdos aprendidos aqui na aula. Pois agora é a hora do Portoncelos Quiz. Então vamos lá. A primeira pergunta do quiz é qual é a tradução da frase The mouse is behind the tree. Letra A. O rato está do lado da árvore. Letra B. O rato está na frente da árvore. Ou letra C. O rato está atrás da árvore. Vamos lá. Você tem alguns segundos. Isso mesmo. Letra C. Pois behind é atrás em inglês. E a segunda pergunta é qual é o passado do verbo find? Letra A. Finded. Letra B. Found. Ou letra C. Fold. Vamos lá. Isso mesmo. Letra B. O passado de find é found. E por último, o que completa a frase abaixo? What did she find in your bed? What did she find in your bed? Letra A. Under. Letra B. Behind. Ou letra C. Between. Essa eu vou deixar para você responder aqui nos comentários. Vamos ver quem vai conseguir acertar. Então aceita meu desafio? E assim nós acabamos a terceira parte da nossa aula. E para a última parte da aula eu vou soltar o trechinho em inglês e sem legendas. E você vai assistir e ver o quanto você entendeu após as explicações. Então vamos lá. Solta o trechinho. Eu disse ao Dustin o que eu encontrei dentro da sua cama. Por favor. Não. Spill your guts, cowpuncher. O que você encontrou dentro da sua cama? Nada. Isso é gross? A escala de uma em uma. A cem. A cem. E aí? Essa aula até ajudou? Se sim, deixa o seu like porque ela deu muito trabalho. E o seu like me ajuda muito a continuar trazendo cada vez mais conteúdos para você. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E o link do meu e-book está aqui na descrição. E já aperta nessa aula que está passando aqui na tela para continuar aprendendo inglês de uma forma divertida e eficiente. Eu vejo você lá para que seu futuro seja um futuro com o inglês. Tchau.